Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos dos capítulos 1, ao 150, e hoje faremos as leituras dos Salmos 124 e 125. E o que representa os Salmos 124? Vejam! Salmos 124 – Louvor e Libertação Escrito por Davi, o Salmo 124 fala sobre o importante processo de libertação que Deus operou para si e seu povo. As palavras dos salmistas são cuidadosas, e humildemente dedicam toda a glória ao Senhor, à bondade de Deus. As pessoas também perguntam. O que o salmista quis dizer no Salmo 124? Resposta Este Salmo, provavelmente foi escrito por Davi, em ocasião de algum socorro vindo do Senhor. De qualquer forma, a grande lição dele é, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. E assim, seguimos para leituras. Salmos 124 1 – Se não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. 2 – Se não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. 3 – Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. 4 – Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. 5 – Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. 6 – Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. 7 – A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se, e nós escapamos. 8 – O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim, fechamos as leituras do Salmos 124. E seguimos para as leituras do Salmos 125. E o que representa o Salmos 125? Vejamos. O Salmo 125 é uma promessa de Deus, que dá esperança a todo aquele que confia nele. Descubra a mensagem de paz e segurança desse poema. Na vida muitas coisas acontecem que podem nos abalar. Mas, quando confiamos em Deus, temos um alicerce forte que não se abala. As pessoas também perguntam. O que significa Monte de Sião no Salmo 125? Resposta. O salmista afirma que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor, em volta do seu povo. E em vez de pensar em proteção, pensei em presença. Um monte pode representar uma barreira protetora, mas também, uma presença clara e incontestável. E entendi que assim é Deus, sempre presente ao nosso redor. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 125. 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. 3. Porque o cetro de impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 124 e 125. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.